Imagine uma lava-louça totalmente automática. Não, essa que você conhece é grande, ocupa espaço. Eu estou falando de uma lava-louça compacta. Não, essa que você pensou não seca automaticamente. Está difícil? É porque você ainda não conhece a nova lava-louça super automática SEMER. Ela é a primeira compacta totalmente automática. Você nem imaginava que agora a SEMER também é lava-louça. SEMER. Tecnologia de nova geração.